Oi galera, estou aqui na minha casa, sentado aqui no jardim, né? Aí, vou falar um pouquinho, mas é um pouquinho, uns minutinhos da minha vida e quero que vocês tomem esse tempinho para me ouvir. Eu, galera, quando eu tinha 14 anos, nem vou falar antes, quando eu tinha 14 anos, meu pai trabalhava numa firma, numa cidade, Itamarandiba. A cidade vizinha aqui, Itamarandiba, que eu moro em Coluna, Minas Gerais. Aí, meu pai foi para Itamarandiba, trabalhando numa firma na florestal, a Cezita, né? Lá eles mexiam com, mexiam não, mexiam com carvão, até hoje. Aí, eu tinha 14 anos, aí meu pai tinha 10 filhos, né? Nós somos 10 filhos, aí naquele tempo era muito difícil. Aí, meu pai, trabalhando nessa Cezita, na firma, aí ele conversou com o chefe lá, né? Com o engenheiro lá. O engenheiro foi lá e conversou com o dono lá, com o maioral lá da Cezita. Aí, eles, para ajudar meu pai, para quebrar o gaio, como você diz, né? Aí, eles me contratou, né? Para mim trabalhar. Naquele tempo, eu ganhava metade que um homem ganhava. Aí, meu salário era dividido com o meu pai. Aí, eu fiquei dois anos. Sabe o que eu fazia, galera? Eu trabalhava no machado. Naquele tempo, quase não tinha motosserra, eu trabalhava de machado. Cortando de machado, para ajudar meu pai. Aí, como eu, mais velho, né? Da casa, eu ia ajudando meu pai. Meu pai ia tratando dos outros irmãos. Aí, galera, eu, toda vida eu tive essa vontade, né? De fazer vídeo, né? Mas, eu brincava, fazia boneco de pano, de coberta, de tudo quanto era. Brincava brincando com as crianças, brincando com os meus irmãos. Agora, olha para vocês verem. Eu passei essa dificuldade toda. Meu pai saiu da firma. Eu já trabalhei em ferrovério, mexeu com ferrovério. Já dei uma retada para a mão lá fora. Aí, eu fui mexendo, mexendo, mexendo. Aí, eu voltei aqui para a minha cidade, né? Com a Coluna Minas Gerais. Casei aqui no Bom Fim, né? Bom Jesus do Bom Fim. E aqui em Coluna Minas Gerais. E estou aqui com a minha família. Eu tenho dez filhos também. Igual meu pai. Eu acompanhei meu pai. Eu tenho dez filhos também. E estou aqui na luta, né? Já trabalhei em Jardineiro de São Paulo. Larguei minha família aqui. Mas, eu estou aqui junto de novo. E essa luta toda. Aí, toda a vida, eu tinha vontade de fazer vídeo. Nunca aguentava comprar um celular. Não sabia o que é celular. Quando tinha câmera, eu não aguentava comprar uma câmera. Só que agora, Deus abençoou que... Muita gente fala que o celular atrapalhou o mundo todo. Mas, para mim, até consertou. Porque o celular atrapalha o mundo para quem quer hoje. As pessoas adultas não têm que atrapalhar. Você vê as coisas se você quiser. Você faz isso se você quiser. Agora, é lógico que se você deixar uma criança crescer com o celular, ele vai seguir o que está ali. Ele vai ficar daquele jeito. Fica uma criança, muitas vezes, eles ficam preguiças de ir na escola. Não gostam de trabalhar, porque tem muitos lugares assim. Mas, isso aí, a gente não... Isso aí é cada qual é cada qual. Aí, eu estou contando a minha vida. O que eu tinha vontade de fazer. Eu estou fazendo o que é os vídeos. Aí, tem muitos vídeos aí de... Eu remeto criação aí. Cachorro. Um cachorro conversando com o outro. E... Boi aí, né? Imitando boi e berrando aí. Tem tudo aí, né? Cavalo. Então, está tudo aí no... Né? No miolo solto. Aí, ó. Aí, está no YouTube, no miolo solto. E eu quero que vocês compartilhe, né? Inscreva-se no canal. E deixe o joinha. Porque, olha, para você ver. Nem na escola, nem aprendeu. Direito, eu não aprendi. Não estudei direito. Porque, na época, meu pai não tinha condições. A gente era muito... Mais que trabalhava, do que estudava. Né? Já sofri muito. Já comi sambambai, que ninguém conhece. O que é isso? Eu estou falando no vídeo, que a gente tem que falar a verdade. Quando dava no fim de semana, a gente não tinha... Arrumava o fubá. No tempo tinha munho e no munho. Pegava o milho e no munho. Me trocava, pegava o fubá. E fazia fubá suado, né? Pegava o fubá, moiava ele. Torrava na panela. Ali... Se tivesse algum torreio, misturava no meio. E vivendo assim. E algum feijãozinho que... Que meu pai plantava, o milhozinho. Era assim. A gente... É fraco, né? Não tinha condições. Mas... Essa mamáia era boa, né? Com uma farinha e tal. A gente ainda ficava alegre ainda. Hoje melhorou mais. Graças a Deus. Hoje melhorou a situação. Meu filho já não passou por isso. E não está passando. Graças a Deus. A gente passa apertado. Mas... Igual eu passei. E eles não estão passando. Né? Mas sempre fraco quando nós somos. Sempre humilde. Comendo básico, né? Aí eu... Peço a vocês que... Curte esse vídeo. Compartilhe com os amigos. E inscreva-se no canal. Só sempre. Eu sou humilde. Viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Eu já fiz muito vídeo. Mas nunca contei a história pra vocês. Agora eu estou começando a contar. Né? Aí vocês ouçam. Bem. Dá uma atençãozinha pra mim. Que Deus vai... Guarda todos vocês. Muito obrigado.